Oceano Pacífico Oceano Pacífico O que vocês querem fazer? Se já é uma obra Anunciada, a frente vai Entrar com o que? Na verdade essa frente tem um objetivo muito Específico, ela não tem Um objetivo amplo, o objetivo Dela é auxiliar Na viabilização Desta ferrovia bioceânica Que ligaria O Oceano Atlântico Ao Pacífico, o Brasil passando Pelo Peru, para que a gente possa acessar De forma mais eficiente O mercado do Pacífico Então nós vamos trabalhar para que a gente Possa vencer os obstáculos Principalmente burocráticos, regulatórios De licenciamento ambiental Para que essa ferrovia efetivamente Saia do papel E bom deputado, quais são os benefícios Que se prevê com a criação dessa ferrovia? Já foi assunto de outras edições Aqui do Palavra Aberta inclusive Mas eu queria que o senhor apontasse Um pouquinho ali para a região do senhor Para o Mato Grosso Por exemplo, o que se espera Que a ferrovia bioceânica traga? Este é um investimento Muito estratégico para o Brasil Não tenho nenhuma dúvida disso E para o meu estado em especial Nós estamos dizendo que o Brasil Continuará sendo um estado produtor De bens primários Continuará sendo um grande produtor Do agronegócio E nós estamos ligando De forma mais eficiente Um grande país produtor Com o maior mercado consumidor do mundo E continuará sendo o maior mercado consumidor do mundo Por muito tempo Então nada mais estratégico E nada mais Que faça mais sentido Do que você ligar Um país que continuará sendo Um grande produtor Que é o Brasil A um país que continuará sendo Um grande consumidor Do que é a China Então é um investimento estratégico Para o Brasil É um investimento estratégico Para a China Porque deixa de ter A dependência total Do canal do Panamá Do funcionamento do canal do Panamá Ligar esses dois mercados De forma mais estratégica E seguro Faz muito sentido Para ambos os países Então acredito que é De fato Um investimento muito estratégico Para o nosso país E essa oscilação econômica Pela qual a China Vem passando Ultimamente Nas últimas semanas Não seria algo Preocupante Para o caso Da construção da ferrovia Já que se prevê Que haja investimentos Dos chineses Diretamente Nessa obra Nós temos que ter capacidade De resolver os problemas Do dia a dia Tanto a China Como o Brasil Atravessam por um momento Complexo Mas precisamos ter a capacidade De trabalhar e resolver Os problemas do dia a dia Sem deixar de trabalhar E pensar naquilo Que é estratégico Para o futuro Dos países E para o futuro Do Brasil Não tenho dúvida Que essa ferrovia É uma segurança econômica Muito grande Para o nosso país No futuro Porque a gente vai fazer Com que a nossa produção Possa chegar de forma Mais competitiva Mais rápida Mais eficiente A acessar Grandes mercados consumidores No Pacífico Que hoje tem dificuldade De acessar Então nós vamos trabalhar O país Tanto a China Como o Brasil Precisam trabalhar Para resolver os problemas Do dia a dia Mas também precisam Continuar trabalhando Estratégicamente Para que esses países Possam ter Os investimentos estratégicos Saindo do papel E nós temos muito trabalho Pela frente Nós sabemos que Para tirar Um projeto Dessa magnitude De infraestrutura No Brasil Não é fácil Para você colocar Isso em concessão Para você viabilizar Para que você faça Os processos De licenciamento ambientais Para que você vença Todos esses obstáculos Demanda tempo E muito trabalho E é aí que essa frente Quer auxiliar No apoio político Para que isso saia do papel Na forma mais breve possível E que a gente possa Efetivamente tirar isso do papel E colocar isso Para funcionar Que será um grande benefício Para todos O senhor e os demais Parlamentares Que fazem parte da frente É uma frente mista A frente parlamentar mista São quantos deputados Quantos senadores São dois deputados federais E quatro senadores E são só os coordenadores São só os coordenadores A frente é composta Mais de 200 deputados E senadores Quase 212 deputados E senadores Mas coordenada Por quatro senadores E dois deputados federais E os senhores já fizeram Uma avaliação Mais ou menos De quanto tempo Que deve levar Essa obra Ou seja Quanto tempo Que vai durar A atuação Da própria frente A frente vai durar Até que a obra Esteja em funcionamento Então a gente vai começar Na verdade Falando Dialogando Com todos os stakeholders Com todos aqueles Que fazem parte Do processo Que precisam Estar envolvidos No processo Para que isso Possa sair do papel Que a gente possa Fazer uma coordenação Conjunta com todos eles Que a gente tenha Metas Ações e cronogramas Para que eles possam Ser cumpridos Fazer a união A conjunção Desses stakeholders Para que todos Estejam alinhados No mesmo objetivo A frente pode trabalhar Também como um grande Articulador Desses interesses E de todos Esses players De todas essas pessoas E entidades Que são necessárias Para essa viabilização Para que haja Uma sincronia No trabalho Para que todos nós Trabalhemos Com a mesma direção Que é efetivamente Poder fazer isso No prazo Mais rápido possível Nós temos um grande Processo pela frente Que é o processo ambiental A parte de projetos Também precisa ser feita Projeto básico Projeto executivo A parte de licitação Precisa ser feita A parte de financiamento Precisa ser trabalhada Então são muitas etapas A serem trabalhadas Até que comece Na verdade de fato A construção do projeto E finalize a construção É um tempo Que ainda vai demandar tempo Nós não estamos dizendo Que nós vamos resolver Tudo isso Neste mandato específico Mas nós temos Objetivo específico Que é destravar isso Ajudar que isso Saia do papel Para comer um bolo grande Você tem que comer De pedacinho em pedacinho Ali, né deputado Então eu pergunto Para o senhor Quais são esses Os decisores Os stakeholders Até como o senhor usou Na linguagem mais Do estudo empresarial De administração Esses decisores Hoje Quais são os primeiros A serem atacados Quem são Quem são eles Onde que eles estão Qual o papel O decisório deles Nesse processo Da ferrovia Da construção Da ferrovia bioceânica Ou seja Por onde que vai começar O trabalho da frente Os primeiros E principais Stakeholders São óbvios Os governos O governo do Brasil O governo do Peru E o governo chinês Os poderes executivos Os poderes executivos Desses três países Que são os responsáveis No caso do Brasil Que é o responsável Pela concessão No caso do Peru Que também é responsável Por viabilizar A concessão E no caso Da China Que é responsável Também Pela Pela manifestação De interesse E pela Interferência Nas empresas Interessadas A virem participar Do processo De concessão Também as empresas Vão saber pelo projeto É muito importante Que essas empresas Comecem a atuar Tanto no projeto Como na análise real Da viabilidade Uma vez feita A viabilidade Do projeto E a gente Tendo aqui O marco regulatório Pronto Para que isso Possa ser concessionado Tanto no Brasil Quanto no Peru É chegado o momento De a gente falar Sobre orçamento É chegado o momento De a gente falar Sobre financiabilidade E também De colocar O processo De concessão Em público Para que os interessados Possam se manifestar Nesse inteirinho É importante Que a gente possa Mostrar A todos os possíveis Interessados A importância estratégica Desse projeto Que a gente possa Apresentar A nossa capacidade Atual de produção E a expectativa E a expectativa Que a gente tem De incrementar Essa capacidade De produção Para que seja Muito claro Para todos O tamanho Da demanda Que existirá Nesta ferrovia Para chegar De produtos Para chegar Até o mercado O mercado asiático E que também Os interessados Na China Tanto Tanto As diversas Empresas Que eles Têm De construção De ferrovia Como de operação De ferrovia Como de financiamento Para esse tipo De infraestrutura Que eles também Desde o princípio Conheçam a potencialidade Desse investimento É mesmo Com essa crise Financeira Agora Que reduz A capacidade De produção Industrial Nos dois países Industrial E agrícola Isso aí Seria Não se pode Deixar Que essa Queda Na produção Afente A questão Da demanda Da ferrovia É É válido Notar Que o setor Da agricultura No Brasil Vai muito bem E é o setor Que hoje É um mega exportador É um mega exportador É o setor Que hoje Ajuda muito A equilibrar A balança Comercial Brasileira Talvez seja A principal pauta Dentro da balança Comercial Brasileira Seja o agronegócio Brasileiro Então é um setor Que continua Andando muito bem Nós temos números Muito sólidos Para mostrar Aos investidores De como anda O setor Do agronegócio Brasileiro E as perspectivas De capacidade De aumento De produção No Brasil Sem interferências Ambientais Significativas É muito grande Então nós temos Uma capacidade Produtiva Muito grande No Brasil E sem dúvida Uma Apesar da crise A China continua sendo E o mercado asiático Continua sendo Um grande mercado consumidor E continuará sendo Por muito tempo Porque a despeito Da crise Que ela é cíclica Ela é passageira E sempre foi As crises Sempre foram passageiras Aquele mercado Continuará consumindo Muito E precisará De um abastecimento E com a crise Precisará De um abastecimento Cada vez mais Eficiente Nós estamos falando De um projeto Do Mato Grosso Muito obrigado De um abastecimento De um abastecimento E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma